A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te amaram Baby, a vida está nos esperando Então por que ficar guardando Baby, baby, tanta mágoa assim Baby, já disse que ele estava errado Mas estou tão apaixonado Baby, baby, tenha dó de mim Baby, baby, tenha dó de mim Baby, baby, tenha dó de mim Você me deixa tão triste com esse teu ciúme Parece até que você não acredita em mim Todas as coisas que eu faço, você me censura E diz que o nosso amor está chegando ao fim Eu já te florei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procura insistir Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Eu já te florei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procura insistir Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Você me deixa tão triste com esse teu ciúme Parece até que você não acredita em mim Todas as coisas que eu faço Eu já te florei, te pedi por favor E diz que o nosso amor está chegando ao fim E nessa loucura procura insistir Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Eu já te florei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procura insistir Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Eu já te florei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procura insistir É show pessoal, é a banda labaredas Aqui no nosso canal novamente É brega, é brega de luz Um abraço pro canal nostálgico Canal Rony de Souza Canal Dawan Ferreira Divulgações Esse pessoal do brega aí Luiz Cristal do canal do Decente Avin do brega Portal do brega Itola Linkar E muitos outros que eu não consigo lembrar agora Dando abraço aí pra todos os nossos amigos do Chat Love Nosso Chat Love é a nossa live de carreta É E a banda labaredas está concorrendo a sua carreta Com mais de uma hora lá de divulgação De muita música boa aí ao vivo Na live Uma carretona top E nosso pessoal do Chat Love Quem que é o Chat Love? É a nossa turma que tá lá Toda noite prestigiando lá Nossos artistas aí Que passam nas carretas aí E muito carinhosamente Deixando o pessoal lá Muito legal Mesmo o pessoal Na paz mesmo Já coloquei o Chat Love Porque o pessoal fica tudo no Love lá É muito tranquilo lá Muita paz Muita amizade Todos convidados Abraço Que é o nascimento Cantora lá do Macapá E também Rosa Almeida de Goiás E Selma Wagner de Tocantins Solta mais um aí Tamo junto Aguardo vocês Na live 19h Todo dia É show Chega junto E mande o alô Lá pra nós Hoje eu me recordo com saudade Do lugar bonito onde eu nasci Dos momentos de felicidade O amor que jamais eu esqueci Lembro sempre do nosso passado Dos momentos lindos que vivi E hoje nós estamos tão distante Mas eu nunca te esqueci E quando me recordo com saudade Até me dá vontade de chorar A vida tem momentos de tristeza Que às vezes não podemos evitar Meu bem volta logo Vem correr Acaba com essa triste solidão Mata a saudade do meu peito E faz feliz meu coração Hoje me recordo com saudade Hoje me recordo com saudade Do lugar bonito onde eu nasci Dos momentos de felicidade Do amor que jamais eu esqueci Lembro sempre do nosso passado Dos momentos lindos que vivi E hoje nós estamos tão distante Mas eu nunca te esqueci E quando me recordo com saudade Até me dá vontade de chorar A vida tem momentos de tristeza Que às vezes não podemos evitar Meu bem volta logo Vem correr Acaba com essa triste solidão Mata a saudade do meu peito E faz feliz meu coração Ah, eu nunca esqueço Quando tem Ah, que recordação Mas quem recorda Sabe Ah, que saudade Eu queria tanto te ver Só pra falar Só pra falar pra você Como é grande a paixão Que sinto em meu coração Quando te vejo passar Brilha uma luz em meu olhar É tão difícil pra mim Ter você distante assim É tão imenso que não sei dizer Não tem tamanho esse amor por você Sonho um dia te ouvir dizer Que tudo na vida Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você Ah, 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 que tudo na vida é só eu e você Eu queria tanto te ver Só pra falar pra você Como é grande a paixão Que sinto em meu coração Quando te vejo passar Brilha uma luz em meu olhar É tão difícil pra mim Ter você distante assim É tão imenso que não sei dizer Não tenta não esse amor Por você Sonho um dia te ouvir dizer Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você E toda uma vida é só eu e você Isso aí pessoal, bacana Ficamos por aqui Esses 15 minutinhos aqui E estamos aguardando vocês Na nossa live de carreta Valeu Dawan, valeu Todo mundo aí No nosso Chat Love 19 horas Valeu, fui